Fala galera, Curte a Pista Quente Custom, como é que vocês estão, beleza? Galera, viemos aqui pra falar mais uma vez de uma arma show de bola e nessa a gente se superou. Cadê a arma, Edu? Vem lá, cadê a arma? Como assim, galera? Então, curte, tá? Dá um joinha pra nós, se inscreve no canal, manda pros colegas que vocês vão ver a arma que eu vou mostrar pra vocês. Quero ver muito view, quero ver muito like, quero ver esse vídeo bombando, porque essa arma vale a pena. Pronto? Pega a arma, Macedo! Vou pegar a arma, porra. Galera, a arma é essa daqui, Glock G35. Galera, pensa num canhão de mão. Lembrando, galera, que segue a gente, deixa eu esconder aqui, né? Não vamos mostrar agora não a novidade. Lembrando, galera, que quem segue a gente, tá? Todas as mídias sociais, os haters de plantão, essa arma está sempre desmoniciada, tá? Galera, dois blocos de segurança, tá? Inspeção visual e tátil, beleza? Galera, Glock G35, ambiente seguro, ambiente controladíssimo, tá? Essa arma, galera, literalmente a gente se superou. Arma do meu amigo André, tá? Um dos VSPP mais famosos e mais antigos de São Paulo. Olha isso. Essa arma, galera, pra quem não sabe da história dela, ela foi uma das primeiras a serem customizadas na pista quente custom. Pouca gente sabe disso, tá? Por isso que eu fico namorando, esqueci até de olhar pra vocês aí na câmera, eu fico namorando a arma. Essa arma, galera, foi feito o cano de nitreto de titânio e esse pino central, tá? Foi feito quando? Há dois anos atrás, quando a gente estava começando com nitreto de titânio. Essa arma tem por volta mais ou menos de uns 6 mil disparos e ela não tem nenhum arranhão, tá? Nenhum arranhão, galera, no cano. Depois disso, criou-se uma amizade muito grande com o Andrezão. E o André, galera, pra quem não sabe, ele tem muita tatuagem. Meu, pensa num troglodita a 2 metros de altura cheio de tatuagem. E a última vez que ele veio aqui visitar a oficina, tava conversando com a gente, tudo mais, tal, de customização. E eu fui falar pra ele, eu falei, André, e a 35, cadê? Ele, ah, meu, eu trouxe ela aqui. Ia fazer uma revisão simples. Falei, vamos brincar na 35, já que você tem a outra. Ele, vamos brincar na 35. E aí, eu lembro que ele estava fazendo uma tatuagem. E ele tem o costume, que inclusive, quem vem procurar pro saquinha de custo, eu adoro que vocês tenham esse costume. Que é o quê? Quando ele vai no tatuador, ele não escolhe o desenho. Ele fala pro tatuador, faz. O tatuador sabe o gosto dele, sabe onde tem espaço e tudo mais. O tatuador tá tatuando uma caveira dessa idade na barriga dele. E ele, a primeira tatuagem que ele tem, ou foi a segunda tatuagem que ele tem grande, é uma rânia. Então, eu tive o estalo. Eu falei, meu, eu vou fazer uma Glock com tema japonês. Então, galera, o que foi feito nessa Glock, tá? Repolimos a parte de cima do nitreto só pra dar uma chamadinha no brilho, mas eu já dei um monte de tiro. Já, cá, estamos já sujando essa arma todinha, tá? O retém de desmontagem, retém do ferrolho. O pinos, os dois pinos foram refeitos, tá? Foi feito amaciamento nessa arma. Mira, ela continua com a mesma. Lanterna Shure Fire, que é uma baita lanterna, tá? Lanterna muito boa, tá? Devo ter ofuscado vocês aí tudo. Lanterna legal. Gatilho da Agency, tá? Nessa arma, se não me engano, eu acho que é o Agency Trigger. Vou voltar aqui embaixo na relação e a gente colocar qual que é o modelo. E, galera, o cara tem uma mão sarada. A mão do cara é muito grande. Então, o que a gente fez? A gente fez um undercut, tá? Com um balder cavado aqui. E eliminando um dos finger groove. Então, a pegada dessa arma ficou muito mais gostosa, tá? Então, você pega essa arma até pra poder fazer um push, uma retenção, uma contra-retenção. Ela ficou mais segura. Beleza, galera? O que a gente fez? A gente pegou os temas de escama de dragão japonês na lateral. Aqui também no touch cut, tá? Fizemos ele bem profundo pra ele poder apoiar o dedo. E aqui, galera, a gente fez um templo japonês, tá? E uma ranha, tá? Que é um demônio japonês aí. E atrás, a bandeira do Japão, também no backstrap dessa arma. Então, galera, ficou com uma empunhadura muito gostosa. A arma ficou sensacional. Vocês não estão vendo o backplate, tá? O backplate dela, ele é em alumínio, tá? Foi feita a bandeira do Brasil. Já tinha uma bandeira do Brasil gravada anteriormente. Porém, ele está na nitretação, tá? Então, ele está ficando dourado também. Depois eu posto pra vocês, na sequência, a foto dele douradinho pra vocês verem. Quem acompanha lá no Instagram, viu no nosso story a hora que a gente estava gravando, a hora que a gente estava dando o polimento nele. Beleza, galera? Mas é isso daí. Glock, G35. Arma ficou sensacional. Arma muito boa. Reset dela ficou muito gostoso. Muito bom. Arma ficou sensacional, galera. Pra quem gosta de Glock, tá? Geralmente, Glock e Revolver são os carro-chefes aqui da Pista Quente. Ah, quem pergunta aí... Ah, esse rasgo aqui, você que fez? Não, galera. Modelo G35. Ele vem com esse contrapeso, com esse alívio aqui na frente, tá? Por que ele vem com esse alívio? Ela tem muito ferrulho. Ela é pesada. É uma arma grande. Só que, como eu falei, o dono dela tem 2 metros de altura. Tem uns cento e poucos quilos. Essa arma some no corpo dele. Não sei como, mas aí ele consegue fazer ela sumir. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Só pra vocês dar uma olhada. Vai ter imagens aí passando também. Mas ó, pra vocês verem como é que... Que ficou essa belezura. Beleza? Então, galera. Gostou do nosso trabalho, tá? Deixa o joinha embaixo. Manda pro amigo. Manda pra vizinha. Manda pro tio, pro professor. Manda pro despachante lá que tá demorando com o seu CR. Manda pro dono do clube de tiro, tá? Quer conhecer a pista quente custom? Entra em contato com a gente. O telefone tá aí embaixo. Pode tirar dúvidas. Na medida do possível, a gente vai responder todo mundo, tá? Agradeço a atenção de vocês. E segue a gente lá no Instagram. Lá no Instagram tem bastante conteúdo também. Tem conteúdos diários lá nos stories. E aqui no YouTube, também vocês conseguem acompanhar toda a nossa rotina. Vamos fazer uns cortes. Vamos mostrar também a vivência no clube de tiro aí, tá? A gente frequenta um pouquinho o clube de tiro pra poder testar as armas. E é isso aí, galera. Glock G35, tá? Geração 4. No calibre 40. Calibraço. E armão. A arma ficou show de bola. Beleza, galera? Valeu. Tamo junto. E é pista quente custom. Tchau, tchau, tchau.